Música Desperta tu que dormes Retoma o teu ardor Desperta tu que dormes Levanta dentre os mortos E Cristo te iluminará Deus conta com você Por isso te escolheu E te deu uma missão É preciso prosseguir Proclamando sempre Seu nome Seu nome Seu nome Levanta-te, levanta-te É preciso caminhar sem medo Levanta-te, levanta-te Confia no Senhor e segue Deus conta com você Por isso te escolheu E te deu uma missão É preciso prosseguir Proclamando sempre Seu nome Seu nome Seu nome Levanta-te, levanta-te É preciso caminhar sem medo Levanta-te, levanta-te Confia no Senhor e segue Levanta-te, levanta-te É preciso caminhar sem medo Levanta-te, levanta-te Confia no Senhor e segue Levanta-te, levanta-te É preciso caminhar sem medo Levanta-te, levanta-te Levanta-te, levanta-te Levanta-te, levanta-te Deus conta com você Por isso te escolheu E te deu uma missão É preciso prosseguir Proclamando sempre Seu nome Seu nome Seu nome Levanta-te, levanta-te É preciso caminhar Amor em ti Amor em nós Desde o que é sim Amor em ti Amor em ti Amor em nós Deus me encontre sim Amor em ti Amor em ti Jesus Jesus Cristo É o Senhor Amor em ti 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 Obrigado.